Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é de recebidos da Cider A Cider é uma loja com mais de 4 milhões de seguidores em todo o mundo Eles têm muitas roupas lindas e agora eu vou mostrar tudo pra vocês Mas antes eu preciso te contar que nós temos cupom de desconto Eu amo quando eu consigo cupom de desconto pra vocês Que é o cupom CAROLRAMOS, UNDERLINE, YT, de YouTube Esse cupom vai dar 15% de desconto em todas as compras Então é só você colocar lá no final da sua compra que você vai garantir esse descontão Eu pedi muita coisa linda e agora eu vou mostrar tudo pra vocês E vamos começar por esse pacotinho Todas as roupas vêm nesse saquinho que é reciclado, tá? Ele é de plástico reciclado E vamos abrir aqui Eu fiquei muito empolgada quando eu vi esse cardigan lá no site Eu achei ele parecido com o que a Taylor Swift usou Vou procurar a foto e colocar aqui pra vocês A qualidade é muito boa, mas assim, muito boa mesmo Ele é super macio Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês verem Que coisa mais linda Ele tem esse bolsinho aqui na frente Tem esse detalhe todo dessa listrinha Eu amei esse tom de bege Ele é um bege clarinho com preto E eu peguei ele no tamanho L Porque eu queria que ele ficasse larguinho Eu não queria que ele ficasse pequenininho, curtinho, não Vou colocar a foto dele aqui com o preço E também com o preço com o nosso cupom de desconto Tô tirando as peças da embalagem E olha o que vem Eles mandam também esses adesivos Muito lindos E eles também mandam essa fita métrica Eu achei isso tão bonitinho, ó Olha a fita Hum, ela tem trava, ó Não volta não Aí você aperta aqui atrás E volta Qualidade muito boa da fita E antes de mostrar o cardigan no corpo Vou mostrar pra vocês Essa blusinha Pretinha, basiquinha Mas que a qualidade do tecido também é muito boa Muito diferenciada mesmo Não é aquele caneladozinho simples, não Ele tem uma qualidade pesadinha, sabe? Ele é grossinho Também é muito macio Tem um caimento, assim, muito bom E eu também pedi a blusa no tamanho L Eu fiquei com um pouco de medo Porque eu nunca tinha pedido nessa loja Então eu não sabia se a modelagem ia ser pequena, né? Eu achei a qualidade desse tecido muito bom Muito macio, sabe? Ele é encorpado Não é aquele fininho, duro, plastificado Ele é muito macio Também vou colocar a foto aqui Com o valor, com o nosso cupom de desconto Agora eu vou mostrar pra vocês Essa saia que eu pedi Eu tava doida numa sainha De tipo alfaiataria, sabe? Aí eu pedi essa sainha Olha que linda Ela tem esse bolsinho aqui na frente Aqui atrás ela tem esse zíper invisível O acabamento muito bom E ela tem um shortinho Aqui, ó Na parte de dentro Tá vendo? Então na verdade ela é um short saia Eu acho isso muito bom Porque assim Eu não consigo sair de saia Sem estar com um shortinho por baixo Porque eu fico morrendo de medo De pagar calcinha E vocês? Não tenho essa coragem Então eu achei muito bom Que já tem um shortinho aqui embaixo Deixa eu mostrar a blusa pra vocês Como ficou Eu gostei muito da altura da gola aqui Que não é tão alta Não é daquela gola que fica aqui em cima, sabe? Sufocando, que eu não gosto Na verdade ela não é uma blusa É um cropped, ó Também achei o comprimento bem legal Pra usar com calça de cintura alta Ela não é tão comprida Mas também não é tão curta, ó Com os quatro dedos aqui abaixo do meu peito Continuei com um shortinho que eu tava de couro Pra vocês verem, ó E veio também, ó Com um botãozinho extra Ai, gente, é muito lindo, ó Eu achei que ele ficou num tamanho ótimo Ai, eu amei demais Eu achei ele super diferente Esse detalhe aqui na gola Nos bolsos O bolso é de verdade, ó A qualidade realmente me surpreendeu muito Deixa eu mostrar aqui no espelho Como que ficou Coloquei com a botinha O mesmo shortinho que eu tava De couro E a blusinha, né? Que na verdade é um cropped Ele é muito lindo Eu amei Achei que vale muito a pena Vou colocar também Com uma outra saia Eu acho que vai ficar bom Com a saia jeans Que eu pedi Calma aí Eu acho que isso daqui Vai ficar bom com essa saia Eu pedi uma saia jeans Que ela é de preguinha Que eu achei ela muito maravilhosa Quando eu vi lá no site Olha o tom desse jeans, gente Muito perfeita O jeans escuro Com essa costura caramelo Ela já vem com um cintinho E eu achei muito bom Que na parte de trás da saia, ó Ela não tem prega Então fica uma sainha normal Certinha no bumbum, sabe? Não fica levantando nem nada O detalhe da prega é só na frente Eu só tô achando ela muito grande Eu pedi também no tamanho G Eu acho que daria pra ser AM pra mim Lembrando que eu sempre deixo Todas as minhas medidas Aqui embaixo no box de informações Os links Os tamanhos que eu pedi Tudo certinho pra vocês Também vou colocar a foto dela aqui E o preço com o nosso cupom de desconto Gente, ela ficou Muito grande na cintura Muito mesmo Deixa eu tirar o casaco Pra vocês verem melhor Não era pra ter pedido a L Era pra ter pedido a M Com muito grande Eu pedi errado Mas ela é muito linda A cor do jeans, ó Maravilhosa demais Eu vou ter que mandar pra costureira Pra ajustar Mas deixa eu colocar aqui Com o cinto E tentar mostrar pra vocês Vou dar uma viradinha aqui E apertar bem o cinto Eita, o cinto também ficou grande, ó Não tem buraco aqui O último buraco tá aqui Não tem buraco aqui Vou colocar com o meu cinto Pra vocês verem Fiz um truquinho aqui atrás Dei uma dobrada Dobrei bastante, tá vendo? Eu vou mandar pra ajustar na costureira Mas essa saia é a coisa mais fofa Gente, ela é muito linda Vocês estão vendo, ó Coloquei só com um croppedzinho Uma botinha no pé Ficou muito lindo Eu amei, gente Amei muito Olha como que ficou esse lookinho Eu vou mandar ajustar Porque eu já tô doida pra usar Ficou lindo também com a minha botinha, ó Meu coturno Eu amo coturno Esse cropped é muito confortável O tecido realmente é de muita qualidade Eu amei Me contem o que vocês acharam desse look Vou colocar o casaquinho em cima Pra ver como que fica Que lookinho fofo, gente Eu amei Me contem aí embaixo o que vocês acharam A minha nota até agora Pra todas as peças É 10, tipo, mil Tudo de muita qualidade Muito bonito Agora vamos para essa outra peça Que eu também tava super ansiosa Pra chegar É uma das peças mais vendidas no site E a qualidade também, gente É surreal Eu tô te falando Vocês não tão acreditando A qualidade da Cider é muito boa Tá me surpreendendo muito As listras agora estão muito em alta E essa daqui, essa padronagem Tá muito linda Ela é um pouquinho mais grossa Com esse tonzinho de beige Com preto Eu amo demais E eu também amei esse detalhe da gola Tem essa golinha aqui Com esse decote V Achei muito lindo E ela tem uma modelagem oversized Eu pedi na Amy porque eu queria realmente Que ela ficasse maior Que ela não ficasse tão certinha Como se fosse uma blusa, sabe? E é uma peça que também dá pra montar vários looks Você colocar com a sainha preta Com a saia jeans Com calça jeans Com uma calça preta Dá pra montar muitos looks E com certeza vocês vão ver muito aí nas lojas Essa padronagem de listras, tá? Porque tá muito em alta Deixa eu mostrar aqui de pertinho Olha como que ela é linda Esse decote aqui também, ó Maravilhoso Com essa golinha Eu achei que esse tamanho M ficou muito bom Porque não ficou uma blusa apertadinha, sabe? Eu não queria que ela ficasse assim Eu queria que ela ficasse mais soltinha mesmo Então assim, tem pano sobrando na manga Que dá pra puxar assim, ó Que eu acho que fica bem bonito Quando a gente puxa E tem pano sobrando, sabe? Não tá apertado E eu coloquei com a sainha Com o short saia, ó Que também ficou grande em mim, ó Tá bem grande aqui Tem uns três dedinhos sobrando Daria pra ser o M? Daria Mas eu acho que se eu tivesse pedido o M Ia ficar muito curto E eu não gosto de muito curto, sabe? Então eu achei que o G foi bom Porque ficou no comprimento legal Aqui atrás Ela tem um shortinho por baixo, ó E esse modelo dela aqui Com esses bolsinhos É muito chique, sabe? Muito arrumadinho Bem alfaiataria mesmo Então eu vou pedir pra costureira também Ajustar aqui Dar uma apertadinha aqui na cintura Vou colocar a pregadeira aqui atrás Pra segurar na cintura Porque tá caindo Pra não dar volume aqui na saia Na barriga Você prende aqui embaixo No chute, ó E aí fica assim, ó Certinho Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui de pertinho Pra vocês O detalhe A saia também ficou muito boa Amei, gente Nota 10 também Com certeza Eu também amei com calça jeans, ó Uma calça jeans basiquinha Cinto E olha como que ficou chique Com certeza é uma peça que vale muito a pena Agora eu vou mostrar pra vocês Essa calça Ela tem esse tom, ó De caque E o modelo dela é cargo, ó Tem esses bolsos aqui na lateral Um bolso em cima E tem esse outro detalhe aqui Que é simulando um bolso O de baixo não é um bolso de verdade, tá vendo? Só tem a tampinha do bolso O de cima aqui é um bolso Deixa eu mostrar de pertinho Aqui pra vocês O tecido Eu achei a cor muito bonita E ele não é um tecido fininho não, tá? Ele é grossinho Tem um pouquinho de estrutura Eu achei a modelagem muito bonita Ela tem, ó Esse fechinho aqui Que o botãozinho fica assim, ó Pra dentro Aqui na frente tem bolso E na parte de trás não tem bolso Também pedi no tamanho L Vou colocar aqui do lado A foto e o preço Com o nosso cupom de desconto Essa calça tem a cintura bem alta, ó O gavião dela aqui Tem um corte bem alongado Gostei da modelagem Mas ela também ficou larga Aqui na minha cintura, ó No quadril ficou muito bom Mas na cintura ficou um pouquinho largo Então Talvez se eu colocar um cinto O corte dela É muito bonito Super moderno, sabe? Esse tecido também Que parece um... Não parece um tactile Mas é mais grosso, sabe? Mais estruturado Eu achei muito bonito Eu achei que ela vestiu bem no bumbum Ficou bem bonito E deixa eu mostrar aqui no espelho pra vocês Eu achei que ficou um look muito lindo A calça tem um corte maravilhoso A perna dela é bem ampla Esses bolsos são muito bonitos Super estilosos, né? Tá usando muito calça cargo agora Eu amei demais, gente Me conta aí o que vocês acharam Super estilosa Nota mil Agora faltam duas peças Vou mostrar essa daqui primeiro Que é um bode Que eu também achei super diferente Porque eu já tinha visto esse modelinho de blusa Mas sem ser bode O modelo dela é muito bonito Que também tem essa agolinha Que tá super em alta Com esse decotezinho V A manguinha é um pouquinho mais alongada Não é uma manga curtinha, sabe? O acabamento aqui embaixo, ó Do bode Muito bem feito As peças são de muita qualidade, gente Me surpreendeu de verdade E eu pedi esse bode no tamanho M Eu poderia ter pedido no P Mas eu fiquei com medo Disso daqui ficar abrindo assim demais, sabe? Eu acho que fica um pouco feio Quando fica muito esgarçado Vou experimentar pra mostrar pra vocês Mas antes vou colocar aqui a foto Com o preço e o nosso cupom de desconto Coloquei com uma calça jeans E já ficou um look super arrumadinho Eu gostei muito da qualidade, ó Mas eu acho que daria pra ser a P Porque ela ficou folgada aqui, ó Na cintura Na parte de trás Ainda ficou sobrando mais, ó Tá vendo? Então eu acho que daria pra ser a P Se você tem a medida parecida com a minha Pode pedir a P Porque eu acho que vai ficar mais certinha Aqui na cintura, sabe? Ó, deixa eu mostrar aqui no espelho Como que ficou Com a calça jeans Tá vendo que ela tá larga aqui? Tá fazendo um volumezinho aqui, ó Nos lados E agora sim, a última peça Já tá acabando o vídeo Eu pedi um blazer cropped preto E já adianto que ele não é um blazer estruturado, tá? O tecido é bem molinho Deixa eu mostrar aqui de pertinho O acabamento da costura tá bem feito Ele é todo forradinho por dentro Eu pedi no tamanho M Mas o tecido é muito mole Ele tem esse detalhe aqui na frente, ó De um bolsinho que é fake O botão Vou colocar aqui do lado a foto Com o preço e o nosso cupom de desconto O corpo não ficou feio, não Ele encaixou bem Ficou bem certinho Eu acho que eu vou ter que passar ele, gente Pra ficar melhor Porque ele tá bem amassadinho Eu passei ele um pouquinho E ficou bem melhor, ó Já ficou bem mais bonito, sabe? A peça tava muito amassada Ele veste bem Eu gostei como ficou no corpo É uma opção muito legal, né? Pros dias ali frescos Gostei bastante Comenta aí embaixo o que vocês acharam E o vídeo de hoje foi esse Eu fiquei muito feliz De trazer uma loja diferente aqui pra vocês A Cider tá aí no mercado Com muita tendência Muita roupa de qualidade Eu gostei de tudo Achei o acabamento O corte das peças Muito bem feitos Achei que valeu muito a pena Vou deixar aqui o cupom de desconto pra vocês Lembrando que todos os links Estão aqui embaixo No box de informações Com as minhas medidas Se você ainda não tá inscrito aqui no canal Corre logo pra se inscrever Já deixa aquele like E comenta qual foi a sua peça favorita E o vídeo de hoje foi esse Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau